Na parte 1, você ouviu a história de como o Vladimir escapou de uma plataforma de petróleo em chamas. Nesta segunda parte, vamos ver como ele e a Rosane acabaram morando em um veleiro. A gente tinha uns 16 a 17 anos, a gente se conhece há muitos anos, e a gente tinha... o meu pai já tinha passado alguma coisa de veleiro pra mim, e aí eu tinha um Hobby Cat 14, e a gente começou a velejar de Hobby 14 os dois, a gente era bem mais magrinho, e lá em Santos, e a gente sumia com o barco, sumia, ia pras profundezas mesmo, assim, de não ver o continente, saber que, puta, pra lá que é a terra, vamos voltar, né? Até um dia a gente passou por um tormento, começou a fechar o tempo, começou a fechar o tempo, e aí foi, assim, bem populoso, lembra? Nesse dia? Aí, eu não posso até contar nos filmes, assim, as cenas que aconteciam, mas normalmente eu nunca subiei na minha vida, assim, e lá nesse dia, quando começou a virar o barco, assim, eu comecei a subir, aí ela se preocupou, poca, você tá subiando por quê? Era um momento de medo, né, que eu não queria demonstrar. Vamos voltar. Mas é, a gente velejava, sempre velejou muito de catamarãs, né? Depois passamos por 17 pés, né? Aí, e sempre, sempre dentro da vela, a gente tava sempre nesse meio, até passar pros filhos, né? Que eles velejavam com a optimista, né? Então, o nosso meio sempre foi ir à vela. Eu acho que começar com pequenos veleiros é sempre uma boa ideia. Mas nem todo mundo consegue segurar a ansiedade. Puxa, vocês se conhecem desde essa época? Como que vocês se conheceram? Ah, era coisa de bairro, né? Coisa de bairro. Eu tinha uma moto, uma BMW da Rádio. Tava de Moema, vamos dizer assim. Eu era muito molecão ainda, 17, 18 anos, andava de moto. E aí, a Rosane sempre me via passar, e sempre com uma namorada diferente. Ela conheceu todas as minhas namoradas. Eu nunca tinha namorado com ela, mas ela conhecia. Ela sempre ficava de olho. Foi até gozado. Um dia ela me chamou, foi em Santos até, né? A gente ia muito pra São Vicente. É, São Vicente. Aí, ó, tá, você me deu um grito. Aí eu voltei, né? De moto lá e tal, tudo. E aí, acho que eu convidei você pra dar uma volta de moto. A gente passeou de moto. Mas a moto sempre teve nesse meio também, né? É, moto e vela. É, moto e vela. E a gente se conheceu, assim, de... Entre amigos, turmas, né? E aí... Mas eu sempre via ela num cantinho, assim. Nas festas, quando eu ia pra festa, eu sempre via ela também. Então, eu ia... Eu via que tava com a namorada, normal, tal, né? Levava a minha namorada pra casa, Mas eu voltava pra festa pra ir sair com ela. E você? Veleja um tempão. Então, você gosta de velejar? Eu gosto. O que você sente quando veleja? Eu gosto. Hoje tem um pouco de medo, né? Conforme a idade vai passando, você vai adquirindo mais medos. Eu não sei aonde você... Não fizemos grandes travessias, nunca fizemos grandes viagens. Bom, mas a ideia agora é começar a fazer... Nós capotamos tantas vezes de super cat, porque a gente saia no trapézio, E eu não sei da onde surgiu tanto medo. Você já não deveria ter mais esse medo. No barco, a gente adernava, e ele anda em cima de uma banana. Você fica pendurada pra fora. É, e pra ela já era normal. Ela capotava, já desvirava. Acho que eu capotei demais. E como foi a história de vocês pra vir morar no barco? É, justamente, eu tava com um contrato no Rio de Janeiro, né? E acabou o contrato, não teve renovação de uma empresa no Rio. E aí a gente já tinha o barco, o Vadil. Rosane, novembro, era o mês de novembro, final de ano. Não vou sair pra procurar emprego, eu não vou achar nada. Final de ano, não tem mais nada. Então, a opção, vamos pro plano B. Vamos morar no barco, por enquanto. Não, mas como morar no barco? Ah, Rosane, vamos vender a casa, vamos pro barco. Vamos, cabora, chega, né? Vamos ganhar essa experiência aí. E a gente, ainda bem que nos permitiu fazer essa experiência. Foi em novembro, aí passamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quatro meses no barco e disse, Rosane, e aí começamos a fazer o charter. E aí esse plano B começou a funcionar, os amigos vinham fazer charter e tudo. E a gente acabou caindo nessa por causa da falta do emprego. E ainda bem que não achei, porque eu saí pra procurar. Ainda bem que não encontrei nada. Então, a gente optou em manter essa linha, né? Vamos fazer charter, vamos fazer charter e continuamos fazendo charter. E aí vai começar o desapego, né? Sim, porque agora... Tem todas as coisas da casa que você vai se desapegando, né? É a parte mais difícil é o desapego, porque ainda tem uma Vespa de 1963 que eu mantenho ela lá. Essa eu não vou conseguir nem botar no barco, não sei o que fazer com ela. Mas não quero me desfazer dela, a única coisa que eu quero manter. E pra você, o que foi mais difícil desapegar? Eu não tenho muita coisa assim, não. Ele é mais de coleções, né? Pra mim, no Vadil, ele era um pouco menor, então isso me incomodava. Quando ele dizia, vamos morar no barco, eu nunca vi a altura. Era um pouquinho mais baixa, então eu vivia curvada. Eu falava, eu não vou conseguir morar muito tempo aqui. Mas, por outro lado, eu acho que eu nunca fui muito apegada às coisas. Mudei de vida várias vezes, a gente foi mudando de vida várias vezes. Horas estava tudo bem, horas não. Então, fui me adaptando. E aí, o mar é uma coisa que me atrai e sempre me atrai. Então, isso pra mim... Falei, vamos morar num barco? Falei, o mar, do ladinho do mar, em cima dele. Então, aí eu concordei. Não foi difícil, não, né? Não, não foi. Me convencer, acho que não foi muito difícil, não. Porque aí eu cheguei um dia pra ele e falei, então tá bom, então vamos. Quando eu falei, então vamos, ele olhou e falou, opa. Esse é o meu medo. É muito comum querer alguma coisa, mas quando ela realmente acontece, dá um frio na barrinha. Eu sempre falava uma coisinha assim, não, Rosane, uma vez a gente fazia, varia 30 anos de casado. Ela chegou pra mim, Boca, eu quero conhecer o Chile. Ah, quer conhecer o Chile? Tá bom, só se for de moto. Chutei essa no ar. Ela falou, tá bom. Cara, eu tive que encarar isso, meu. 8 mil quilômetros indo pro Chile. Com a mulher doida que ela é, encarou tranquilamente, foi embora. Negócio de aventura. Cuidado com o que você quer, né? É, agora tem que manejar. Não fala e dá volta ao mundo. Não, não, metade só. Círculo, navegação, eu acho muito a porra. Mas eu falei em outro episódio. Se não deram frio na barriga, é porque não era importante. E como eu tô com esse barco há dois meses, praticamente, é um 40 pés, é um barco confortável. Melhorou muito, vamos dizer. Quando eu comecei no 32, passei pro 40. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui é completo, né? Tá perfeito. O barco muito bem equipado. A eletrônica dele tá perfeita. A mecânica também, que eu sou engenheiro mecânico, então tem que estar de olho, eu tô na parte mecânica, funcional. Tá tudo inteiro. Então, com segurança, eu consigo, hoje, conseguiria partir, entendeu? E tenho certeza que eu voltaria, também, com toda a segurança. Mas, assim, Não tem nada, acho que assim, que... Nada, nada. Acho que nada. Acapalha. É, perfeito. Eu acho que tá tudo caminhando direitinho. Só precisamos vender a casa, né? Já pegar o restante. Os filhos já todos formados, já cada um tem sua vida, estão muito bem, graças a Deus, então... Adoraram a ideia. Adoraram. Eu perguntei, qual é a ação deles? Nossa, foi. Apoio. Eles já estão acostumados com a gente, né? Quando nós falamos, nós vamos pro Chile, vamos de moto. É? Ligavam direto. Ai, tá tudo bem? Como é que tá? Então, eles tomam conta da gente, né? Aí, quando nós falamos, nós decidimos que nós vamos abrir mão de tudo, a gente vai vender a casa, nós vamos morar no barco. Aí, um olhou pra cara do outro, falou assim, Tá. Se eles acham que tá bom, então, tudo bem. Eu acho, eu me sinto muito mais seguro no barco do que em casa, em termos de, hoje em dia, vamos dizer assim, que tá meio complicado a parte de... Segurança. Segurança, ladrões, já fui muito tempo, já fui muito assaltado. Aqui, eu acho que eu tô mais seguro. Eu gosto muito, como ela também gosta, muito do mar. eu encontro um meio de você ganhar alguns anos a mais na vida. Eu acho assim, que isso aqui é uma... É uma academia, isso aqui é uma verdadeira academia, então, o atletismo o dia inteiro, uma ginástica, né? A gente teria, hoje a gente tá com uma faixa de 60 anos, então, eu tenho 10 anos disponíveis pra fazer isso. Não, eu ainda não. Não, você ainda não. Mas, assim, a disponibilidade que eu tenho são esses 10 anos que eu quero curtir, conhecer, e é um meio de transporte que vai sair mais barato do que eu pegar passagens de avião, vai, volta, volta pra casa. Só que eu levo a minha mala junto, levo a minha casa junto, né? É uma casa com mastro, né? Então, fica mais fácil até eu parar em algum lugar, conhecer os lugares, uma bicicletinha dobrável aqui, resolvo tudo. você muda o seu quintal, né? O visual do seu quintal, você muda na hora que você quer. Você tem, eu acho que o menor área em metros quadrados, você consegue economizar mais também, né? Lá em casa, São Paulo é uma casa muito grande, a manutenção é muito maior que essa, eu até acho. Eu acho que é tudo mais difícil. No barco, como eu sou, não sei, talvez eu tenha essa facilidade de fazer manutenção, eu mesmo faço tudo. Na casa, se for pra trocar um telhado, eu não consigo. Eu tenho até receio em subir no telhado, porque já tinha muitos amigos que tiveram acidente. Aqui não, não tenho isso, né? Mas se eu subir no mastro, tudo bem, acho que tô bem seguro, né? Coisa bem... Então, eu acho que é mais barato, até na manutenção. apesar de morar numa marina, você tem um custo, mas esse custo é ficando saindo bem menor. Ah, mas na casa você tem também, né? Tem um condomínio, que muitas vezes é um pouco menos que a marina, mas também tem outras que... É, mas você tem uma pessoa pra ajudar numa manutenção na casa, você... Ou mais longe, ou mais longe. Você, em casa, onde a gente mora, por exemplo, você não pode ter... não consegue fazer nada a pé. É um bairro... Ah, é um bairro residencial. Você tem que ter carro pra sair. Você tem que ter um carro. Não tem a despesa do carro. Aí, gasolina, IPVA, aquelas coisas todas. Então, sabe, você começa a botar isso no papel, empregada, pra tomar conta, o cara da piscina, lavar a piscina. Pô, pô, põe isso. Olha que você põe no papel. É caro, é caro. Aqui não, aqui a minha piscina é um mar. Meu Deus que tá lavando ele. É, e aí você fala, vamos almoçar fora? Você pega o barco, vai, para no lugar, principalmente de um pescador, você já come aquela comidinha caseira. Vai sair em São Paulo. Vamos jantar fora? Nossa. A Rosane e o Vladimir fizeram desta aventura uma oportunidade também, recebendo pessoas para a charter em seu barco. É, o nosso charter, assim, eu não tenho um anúncio, meu anúncio é para os amigos, através do Face e boca a boca. então contatos com amigos, às vezes alguma pousada, outra, né? E o charter, sempre de finais de semana, né? Sexta, sábado, domingo, a gente promove aí várias ilhas, faz um... e o nosso encanto é que a gente está morando no barco, dois metros quadrados, a proa, né? É a nossa nova casa. Tem duas cabines aqui para os convidados, a sala de almoço, o jantar, vira a cama também. E a gente vive feliz em ver as pessoas felizes com a gente. Então, sabe, toda vez, todo mundo que veio aqui, a gente vê alegria nas pessoas, é bárbaro, isso é gostoso para a gente. É uma realização para a gente. Esse barco, em comparação que eu tinha um 32 para esse 40, esse barco veio com todos os equipamentos que eu sempre sonhei em ter no 32 e não ia dar para ter nele, porque até o peso do equipamento é muito grande, então eu tenho o conversor, eu tenho 110 volts, 12 para 110, tenho dois pilotos automáticos, tenho o GPS, tenho o radar, eu tenho tudo pronto para zarpar, né? O barco está muito bem preparado para isso, né? E o conforto também, então você coloca todo esse equipamento e não perde o conforto. Então essa sala aqui, de estar aqui também, é uma maravilha. Eu acho que é um barco ideal, o tamanho dele que não é gigantesco, mas ele acomoda muito bem, assim, um conforto para morar, né? E muito bem equipado, eu acho que tem dois banheiros, está perfeito. Eu acho que esse é o barco ideal para a gente para um futuro bem longo aí. É, e na verdade também, como ele é o capitão... Ela é a capitã? É, eu sou o capitão e meia, porque ele fala, vamos fazer isso, eu digo, não, não, agora não, aí ele, eu não sou tão imediata, né? como... Nada imediata, às vezes, às vezes, é interessante. Mas sou eu que controlo a parte de velas também, né? Que aí... Pô, você sabe velejar, você toca o barco... Aí eu acabo dando um pouco de palpite a mais, né? São dois capitães a bordo. Sim, sim. Você, desde lá do Hobby Cat, você do Super Cat, você velejava, né? então, eu comandava a vela, a luja do Super Cat, vamos dar o bordo, não, agora não. O interessante, o interessante, a história toda é assim, porque ela nunca, todo final de semana, a gente sempre velejou, nunca teve em casa fazendo um frango, passarinho, macarronada, não existiu isso. Ele não me dava tempo para aprender. Rosane, entrar na cozinha, Rosane, larga isso aí, vamos embora, tem vento lá fora, vamos para a represa. Então, ela foi largando a parte de almoço, jantar, e a gente nunca se preocupou com isso, né? E hoje a gente tem que se preocupar, morando no barco, tem que ter alguém que cozinhe. Eu sou um zero à esquerda, Rosane tem que começar a aprender essa parte aí. Eu estou lidando com essa área. Mas foi uma ordem boa de aprender as coisas, porque se não fosse assim, vocês nem iam vir morar aqui, né? Não. Exatamente. O que é uma vida bem vivida? Isso é bem difícil de definir, mas arrisco a dizer que não é só procurar por prazer e conforto. Aristóteles dizia que uma vida bem vivida era como uma semente. que, se bem cuidada, consegue crescer em sua plenitude, atingindo todo o potencial que tinha enquanto semente. 2.300 anos depois, e o que mudou? Uma coisa eu garanto, não nascemos para pagar contas e morrer. Eu faço muito bem pipoca. Mas você sabe que tem gente que diz que não consegue fazer pipoca boa no mar. Eles que gostam de cozinhar, mas que aqui a pipoca fica murcha. Você vai experimentar a minha. Você vai... Porque não é pipoca de micro-ondas, é pipoca de panela. De panela mesmo, bacana. Eu fiz pelo último charter aqui para as meninas. Adoraram, provaram a pipoca. Tem alguma coisa que você venderia para comprar um veleiro? Você está vendendo um veleiro? Ou qualquer outra coisa relacionada à náutica? Hashtag Sal Classificados. No Classificados, de velejadores e futuros velejadores.